Para, 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 todo dia é diferente, todo dia é especial. Óleo de soja leve, R$ 6,99. Arroz nobre, R$ 5,19,95. Feijão máximo, R$ 7,99. Açúcar união, R$ 2,99. Café pilão, pimpinela golden, R$ 9,68. Leite longa-vida, eligioparmalate, litro, R$ 3,57. Leite em pó, aurora ou italac, R$ 9,99. Ninho molico, lata, R$ 11,98. Condensado italac, R$ 3,99. Queijo mussarela, quilo R$ 19,98. Queijo minas-barão, quilo R$ 19,98. Coxa com sobrecoxa, quilo R$ 5,99. Fira de frango lá, quilo R$ 9,99. Filé mignon do chefe, quilo R$ 44,98. Alcátero fribô, quilo R$ 29,98. Bramba, 269 ml, R$ 1,89. Faldas Baby Sec Premium Mega, R$ 19,98. Papel dualete com R$ 16,12,98. Lava-roupas tixa, R$ 2,98. R$ 9,98. Beba com moderação.